Parte o Diego Tardelli em velocidade, vai com ele Luan. Diego Tardelli pisou no freio, parou, devolveu pra Luan. Prendeu Luan, esperou Tardelli, tocou pra ele. É agora, vai fazer, vai gol, 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 vai gol. Gol, 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 no calor. Incerveia a massa atleticana, chacoalha o Estado Independência. Tardelli Faz esta massa sentir toda a emoção do gol Torcedores se abraçam Como se fosse uma decisão de título Luan com Diego Tardelli O nome dele é gol O nome dele é gol Tardelli Tardelli Eram 37 minutos, acabou o final de jogo O campo Enfim chegou lá Um para o Atlético Zero para o Internacional